E aí pessoal, beleza? Dan aqui novamente trazendo mais um jogo de sobrevivência RPG. Dessa vez é o Your Journey of Survivor. É o jogo que está em acesso antecipado. Foi lançado 20 de dezembro de 2023. Atualmente esse jogo é só para PC. Não sei se vai sair para outras plataformas. Ele não está com uma avaliação tão boa lá na Steam, está como neutro. Então vamos jogar ele um pouquinho aqui para ver como que ele é, né? Lembrando aí que ele está em acesso antecipado, então com certeza pode ter muitos bugs ou algumas melhorias que precisam ser feitas, né? E aqui eu já estou mostrando as configurações gráficas que eu deixei, tudo no Ultra, né? A mais top. Vamos olhar aqui o servidor como está. Ih, não tem ninguém. Já começou mal. Apesar que o jogo é novo, não sei como. Vamos avaliar ele direitinho. Ó, vamos começar um single play aqui. O jogo solo. Colocar salvar dan jogando. E dar um start. Ele já começa assim. Não tem trilha sonora. Como vocês vão ver, é um som de pássaros. O gráfico eu achei meio esquisito. Ele parece que está granulado. Não sei se vocês vão ver aí no vídeo. Mas não está muito bonito. Eles deviam dar uma retocada nisso aqui. Não é feio a grama, as árvores. Mas é esse granulado aí que ficou feio. Eles tem que dar uma melhoradinha nisso. E vamos lá. Ó, está vendo como é o cenário aí? É isso aí, pessoal. Vamos conhecer o game, né? Os desenvolvedores falaram que ele planeja lançar o jogo oficialmente daqui a dois anos. Pode ser que ele sofra muitas alterações, né? Até lá. Esse é o mapa que vocês viram aí. Aqui é a mochila. E onde eu faço o craft. Aqui é onde eu coloco a minha armadura, armas. E ali é onde eu faço os itens, né? Construo. Tem coisas básicas aqui. Machado, marreta, picareta, né? E outros itens aqui, ó. Eu vou fazer logo mais. E, ó, minha sombra. Olha eu. Agachado, feio, peladão. Só de sunga. Como todos os sobreviventes. Então eu vou começar pegando esses matos aqui, essas gramas. Que eu vou usar muito pra fazer roupa. E todos os itens eu vou acabar usando isso aqui, né? Vou pegar bastante. O jogo pede um requisito de um... O jogo não é muito leve, pessoal. O requisito mínimo dele pede um... O jogo é um game da versão do Razer 3. 1330X. Ou um i5-7, com a cena da sétima geração. A flaca de vídeo GTX 1050Ti. Ou uma... AMD RX 570. Então não é qualquer micro aí que vai rodar, né? Vamos pegar tudo isso aqui. Eu já comi um item aqui, uma frutinha, né? Como vocês podem ver, ali do lado tem a vida, a estamina, que é o roxinho, quando eu canso ele vai abaixando ali, a água, que é o azulzinho com o amarelo no meio, e a comida, que é aquela folhinha com o amarelo em volta ali. E eu levei dano dessa altura aqui. Como pode? Olha lá, o gráfico meio esquisito. Eu não gostei. Mas é isso aí. O importante é a jogatina, né? Vamos ver como que tá o jogo. Tô pegando fruta, tô pegando... Fruta é aquele matinho menor, isso aqui é galho e... Eu não sei como chamar outro, que é pra fazer... Acho que é folhagem, não sei. Pra fazer roupa. Roupa de folha. Pessoal, já... Não esqueçam aí de deixar o like, se inscrever no canal quem não é inscrito, e dar uma força pro canal aí. E quem gostar aí de gameplays, dá uma olhada aí nos vídeos, nas lives gravadas, vê se não acha algum jogo que vocês gostam. Talvez vocês conheçam jogos novos, né? Opa, que que é isso? Tô sentindo frio. Também tá sem roupa. Esses barulhos aí, geralmente, tá avisando alguma coisa se tá acontecendo no jogo. E só tem som de passo. Eu já fiz o machado, né? Machado e a picareta. Agora dá pra cortar árvore e pedra. E vamos comer mais uma frutinha aqui, ó. Essa fruta dá tanto alimento como água. Deixa eu ver, dá pra fazer alguma coisa aqui. Eu preciso fazer aquela... Aquela bolsa lá pra conseguir mais itens, né? Isso aqui, ó. Ainda não dá? Preciso desse aqui. E pra fazer isso aqui, eu preciso da graminha, né? Fazer um monte aqui. Vamos pegar mais, você vai precisar de mais. Bom, pessoal. Já peguei bastante grama. Agora, vamos cortar uma árvore. Cadê? Já... Ah, já utilizei? Eu já fiz a... Dá pra fazer isso aqui já? Já dá. Agora sim, pessoal. Cadê mais item aqui? Vamos cortar essa árvore aqui. A mochila é muito pequena. Ih, aqui demora pra cortar a árvore. Pronto. O que foi? Deu uma travadinha. Não pega essa pedra, não? Eu ia pegar a pedra. Não pega. Sai. Não dá, não. Essa grandona aqui. Ah, essa vai. Uh, vamos pôr uma bolsa aqui? Aí, ó. Bora. Agora tem espaço. Pôr isso aqui pra cá. Pôr os grandão, né? Aí, desculpa muito espaço. E pega essas pedras. Não tô entendendo nada. Isso aqui dá pra pegar? Não dá. Não dá. Pegar essa grandona aqui. Bom, pessoal. Peguei bastante coisa. Agora vamos dar uma olhada no mapa. Esse é o mapa. E vamos em alguma região aqui. Vamos tentar achar alguém. Eu vou cortar de novo um pouquinho. E já trago aí quando achar alguma coisa importante. Já estamos em outro lugar aqui. E eu tô achando esses cogumelos. Esse cogumelo aqui, ele aumenta a vida, pessoal. Então, quem for jogar aí, ó. Já é uma dica. Pega esses cogumelos que eles vão ajudar bastante. E vamos lá cortar de novo. Bom, agora eu peguei bastante item. Vou pegar mais essa pedra aqui. E vou fazer a picareta e o martelo de pedra. Eu acho que vai pegar mais itens do que esses aqui, né? Olha lá. O machado. Já dá pra fazer. E a picareta também. Vamos juntar aqui pra liberar espaço pra eles. Ah, esse deixa aí, velho. Aqui, ó. Já tá feito. Como que eu ponho, né? Ih, joguei ele fora. Volta lá. Tem que ser no inventário. Não troca, não? Tem que tirar? Uh, não dá pra tirar? Pronto. Um tirou. E esse aqui? Não quer vir pra cá? Vamos pôr o machado. Vamos ver se tem que pôr ele lá em cima, será? Oxi. Mas não quer sair, por quê? Joga ele fora. Pronto. Agora pega ele. Pronto. Resolvido. Tá teimoso. Dá pra fazer o que com ele? Não dá pra sucatear? Não dá. Então, vamos continuar. Vamos pegar mais cogumelo. Mas, vamos ver se pega. Ó, pega mais sim, ó. Pega um pouco mais do que os outros. É lógico, né? Esse é mais forte. E estamos seguindo até uma casa, alguma construção. Tem alguma coisa aqui, ó. Pelo mapa que eu olhei. Ah lá. É ali. Tá vendo? O mapa é meio esquisito, mas dá pra ver. Vamos lá. O que é isso aqui? Parece só um negócio de madeira erguida aqui. Ele não é de ferro. Ou é madeira? É madeira. Ei, tem um cara aqui. O que você tá fazendo aí, filho? É um pirata? Um comerciante? Tá me vendendo coisa? Ela fica aqui no meio do nada? Não é de ferro. Não é de ferro. Que doideira. Essa fica dentro da casa, no meio do nada. E não consigo comprar nada aqui. Não vai. Não tem dinheiro. Dá pra matar ele, será? Barulho de pedra. Não mata. Não fica aí, vai. E isso aqui? Também não quebra. Não quebra? Não. Ah, então vambora. Deixei até a porta aberta. Deixa ele lá. Então vou seguir naquela outra direção daquele outro ponto vermelho ali. Vamos ver o que tem lá. Vou chegar mais próximo lá e já volto aqui. Estamos chegando perto. Pra cá. O que será que é? Outra casinha esquisita daquela lá? Com outro comerciante? Tá aqui. Tá aqui embaixo na montanha. Vamos descer. Quero ver. Dá pra ver nada? Oxi. O que é que lá? Tá caindo do céu. Ih, dois. Com arma. Vai, dá bom. Morre. Se exige o bug. É como eu disse, né? Tá em fase de beta ainda. Na verdade, acho que eles não deveriam ter lançado ele ainda. Tinha que ter aprimorado um pouco mais. Mas às vezes eles querem feedback, né? Mas às vezes eles querem feedback, né? Não sei. Dos jogadores. Morri. Tô sem nada agora. Se eu for lá, acho que eu vou morrer de novo. Tô sem nada. Vou tentar ir lá de novo. Pegar as coisas. Bom, pessoal. Acabei indo pro outro lado aqui. Não dava pra pegar as coisas sem ter arma, alguma coisa. Lá eles estão muito... São muitos lá. Mais de dois que tem lá. Achei essa pedra aqui, que é um ferro. Já é pra construir coisas melhores aqui, né? E eu tô indo pra outra construção ali. Essa eu já conhecia. É uma casinha com uma plantação ali. E tem bastante soldado armado lá. Só que eu não consigo pegar a arma deles. Mesmo que eu mato eles. Boa. Peguei essa. Peguei essa cogumelo. Pegar mais uma. Olha lá. Tá bem próximo aqui. Tá ali, ó. Ali tô chegando mais perto. Tem uma ponte. Um lago aqui. Tô caindo aqui. Pula certo. Ih, tem um cara ali. Vamos matar ele. Eles não acertam o tiro. Os NPCs são muito ruins aqui. Só porque eu falei. Ele vai me matar. Pula. Mas não são bons os NPCs. Eles viram uma aprimorada aí também. Além de tá tudo bugado, né? E onde que eu acho a saída aqui? Como que eu saio do lago? Não sobe? Não consigo subir. Olha lá. Bata ele. Não dá. Não bate embaixo d'água. Olha o bug. Ih, ele tá atirando. Como que ele atira e eu não posso bater? Não tá me acertando. E não morre afogado. Vou pular aqui, ó. Olha lá. Aqui é tomate. Tomate, mas alguma coisa. Eu não lembro o que que é. Não, é só tomate, eu acho. Vou pegar. Ih, tem um monte de soldado ali, ó. Olha lá, um monte. Eita, passe daí. O que que eles estão na parede ali? O que que estão fazendo ali? Vou pegar essa árvore aqui. Não, vambora. O cara tá atirando em mim. Anoiteceu, pessoal. Não tô vendo nada. Não tem luz. E eu tive que pular na água porque eles estavam atirando de novo em mim. Tô com frio. Olha lá, tô metendo bala. Tentei ficar lá naquele lugar lá, mas não deu. Ih, tem uma construção aqui. É um cemitério. Eu já tinha visto isso aqui. Ele me aponta aqui no mapa, mas não tem nada. Não tem o que fazer aqui. Não tem nada. Escureceu. Eu consegui aqui com um atalho do teclado acender uma luz aqui, não sei da onde. E mudei também, ó. Porque tem outro tipo de câmera, pessoal. Eu posso ver o personagem também. Então é em primeira e em terceira pessoa o jogo. Tá vendo? Evoluindo. Pegar pedra. Eu vou construir minha base. Já tô pegando uns itens daqui porque eu vou precisar para a construção. Uma base não. Minha casa, né? Aqui ó, já fiz uma fogueira e um baú para guardar algumas coisas. Mas a fogueira eu não consigo cozinhar nada, porque eu não tenho os itens. Só dá para fazer uma carne e eu preciso construir uma xícara e eu não tenho item. Então não tem o que fazer. Eu construí isso aqui, que é para... Construí não. Eu fiz isso aqui, só que eu não sei usar. Isso aqui é para fazer a construção. Como que eu uso isso aqui? Eu preciso desse item. Ah, é aqui ó. Ah, agora apareceu. Agora eu consigo fazer. Eu preciso fazer aquele item para poder construir uma casa. E agora... Como que eu faço? Não dá para fazer? Eu tenho o item. Não dá para fazer ali não. Uma base. Por que não vai? O jogo não dá dica. Então tem que se virar no string. Bom, pelo que eu estou analisando o jogo, não tem muito o que fazer no jogo ainda. Não tem história. Não tem objetivo. A ideia inicial aqui é só você sobreviver. E tem aqueles NPC com armas lá. E eles estão protegendo só um local. Para você colher recursos. E só tem esses pontos que eu mostrei no mapa. Que tem NPC e tem alguns nômados espalhados aí. Só que são bem poucos que você acha no mapa. E o mapa é só aquilo ali. Ele não é um mundo aberto ainda. Não sei se vai se tornar. Não sei se vai ter outros tipos de recursos. Então, para quem quer um jogo mais elaborado. Ele ainda não está nessa fase. Está numa fase bem inicial. Acho que está caro pelo que está propondo lá. Pelo que ele tem até agora. Está com bugs. Tem pouca coisa para fazer no jogo. Não tem trilha sonora. Vamos ver. Vou ter que construir aqui. Porque é só aqui que dá para fazer. Vai ser em cima do cemitério. Eu quero construir a casa para ver como que vai ser. Não dá para fazer. Não consigo. Nada. Nenhuma estrutura. Vai ser aqui mesmo. Bora. Morar em cima do cemitério. Já tem uma base feita ali. Feito. Agora é muro. Cadê os muros? Uma rampa. Dá para pôr rampa aqui? Não dá? Não dá para pôr não. Ah não. Ah não. Isso é para cima, né? Então não dá. Vamos pôr parede. Cadê? Vamos ver se eu acho alguma rampa. Não. Olha. Isso é parte do teto. Vamos pôr uma janela. Porta. Pensando aqui pessoal. Vamos ver só para mostrar. Isso aqui é o que? Uma janela? Então era isso aqui. A base. Eu tinha que fazer esse primeiro. Agora eu já fiz a casa aqui. Já está fazendo um muro. O que está aí? O que foi? Faltando recursos? Está tudo. Aí. Pronto. Injustado aqui. Pronto. Ih, não vai. Está faltando. Está faltando alguma coisa aqui. Pedra. Madeira. Vou colher madeira. Madeira colhida. Agora voltamos aqui. Vamos fazer a estrutura. Aí. Mais uma. Pronto. Ih, tem que fazer a escada, né? Não. Essa não é. Cadê a outra? Tem outra menor. Aqui. Olha o que vira. Está falando ali, pô. Mais um pronto. Uma aqui e outra aqui. Não dá pra pôr junto. Terminar aqui também. O muro. Aí, ó. Mais madeira. Vamos colher madeira. Madeira colhida. Agora vamos voltar lá. Comer um pouquinho. E partiu. Tem que sempre usar aquele azulzinho ali pra fazer essa construção, né? E agora? Cadê aquela rampa? Aquela parte. Bom, essa é a janela, né? Não dá pra pôr aqui? Acho que tem que... É, é a janela mesmo. Tem que colocar ela no buraco. É, aqui não dá, não. É. Mas tem aqui. Porta. Porta. A janela ali, né? Aí, ó. É uma grada isso aqui, né? A janela. E esse aqui, ó. Esse. Pera aí. Isso aqui é o quê? Parede. Ah, isso aqui é pra pôr lá fora, né? Vou pôr isso, não. Escada, não. Esse aqui vou pôr aqui. Outra ali, ó. Bora do outro lado. Ué, virei ali e voltou? Do outro lado? Quer virar não? Pronto. Aê. Aí, ó. Esse aqui. Ih, faltou madeira. Vamos lá pegar mais madeira, pessoal. Vou cortar aqui rapidinho. Cortei, estou de volta. Já fiz alguns itens aqui. Essa fornalha. E vou colocar aquele ferro lá, ó. Aquele esqueminha ali pra transformar essas barras de ferro. Pra fazer outros tipos de armas. Vamos comer um pouquinho. Precisa de lenha, né? Tem que colocar ali embaixo a lenha. E assim que ele for fazendo, ele vai ficando em storage. É aquelas barras de ferro. Bom, beleza. Vamos pegar mais galhos aqui. Vou pegar mais recursos. Bom, estamos aqui. Volta. Voltando para a base. Sei de recursos. Está perdido já. Mandei tanto lugar aqui. Pra pegar itens. E eu não sei nem onde que está a base, mas tem que achar um prédio. Apesar que ele está no mapa lá, né? Está na... Aí. Acho que é aqui. Achei. E é o seguinte, pessoal. Já fiz cama. Já fiz esse item, essa mesa aqui pra fazer armas. E nós vamos fazer uma arma. Só precisava bastante desse ferro aqui. Deixa eu ver o que mais. Vou juntar essa pedra aqui. Vamos ver se dá pra fazer. Ó. Dá pra fazer roupa, armas de arma branca e arma de fogo. E um monte de coisa. Só que pra fazer roupa eu preciso de bastante desse aqui, ó. Preciso de bastante desse item aqui. Então, vamos fazendo. Já dá pra fazer calça? Sapato. Põe lá. Vamos fazer sapato. Fiz só sapato. E a arma, né? Ó. Agora sim. Agora sim. Vamos metralhar todo mundo. Vamos pôr o sapato aqui e já vestir ele. Bonito, hein? Só de sapato. Cueca e sapato. Ah lá. Ah, top. Agora vamos esperar a arma que ainda vai pegar aqueles caras lá. Que tá aqui do lado. Vamos matar todo mundo. Os NPCs são ruins aqui mesmo. Pôr um pouquinho enquanto a arma não ficar pronta. Eu vou cortar aqui. E volto já com a arma. Arma feita. Já estamos indo no local. Ó a arma aqui. A metralhadora. Ah lá. Tem que achar a ponte pra atravessar, né? Eu fiz munição também, pessoal. Deu bastante munição, hein? Só que essa arma, ela atirou uma vez só. Tem que dar um tiro de cada vez. Tiro e recarrega. Tiro e recarrega. Ih, tô levando um tiro. Ah lá. Tem que ser um tiro, quer ver? Olha lá, ele não me acerta. Pera, não atirou por quê? Recarregar. Tome. Na cabeça. Um tiro só. Carregar, né? Aí ele dá munição, ó. Pega a munição dele. Isso aí. Se não dá pra pegar a arma dele, podia dar, né? Vamos pra lá. Vamos matar os outros, ó. Olha lá. Não me acerta. Não me acerta. Ih. Olha lá. Errei o tiro. Carrega. Errei. Carrega. É muito ruim. Ah, jogabilidade é horrível. Vamos pegar a munição dele. Ué, cadê o resto? Tem armário, tem um monte de coisa aqui, ó. Opa, há um ali. Dá pra atirar aqui? Ele me acerta. E tá vindo. Não sei se ele abre a porta. Ih, tem dois. Ué, um matou o outro ali. Morreu já. Tome. Vamos lá pegar as coisas deles. Casa não tem janela. Tá aberto. Morreu. Pegar a munição. E aqui, esses armários. Tem uma espada. Três. Não tem nada. Só dois. Tá bom. Maçã. Carne. E aí. O outro aqui. Ó. Ouro. Eita, é bom aqui, hein. O outro aqui. tem uma espada ali não quero, esse baú ali tudo né, cama, tem uma fogueira aqui, não tem nada dá para fazer só carne, uns outros bagulho lá que não dá para fazer nada, isso aqui não tem visto tem uma vareta olha aqui eu já tenho tudo, na minha base tem, essas são as coisas que dá para fazer, até granada roupas, e o jogo se baseia nisso, não tem mais o que fazer nele pessoal, a não ser evoluindo aos poucos mas é isso, tem que esperar dos desenvolvedores que melhorem mais o jogo, coloca mais coisas para fazer nele, não vão conseguir jogadores, e eu vou ficando por aqui, já agradeço a todos, deixe um like, inscreva aí no canal se não é inscrito, espero que tenham conhecido o jogo, não dá para me trazer mais dele porque não tem mais o que fazer né, além de fazer uma base maior e vim aqui matar esses NPCs, só eles que tem aqui, tem servo também no jogo né, eu não mostrei, mas eu vou deixar um trechinho no final aí, e espero que pelo menos tenha gostado do vídeo aí, conhecido o jogo, por mais que o jogo falta muito para ficar bom né, e até mais então pessoal, fui!